E aí, Arrasca, como tá a dor? Ai, meu... Hora de decidir mais uma final. Você vai pro banco. Kappa, 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 Kappa. Boa piada de primeiro de abril, professor. É piada, né? O que significa VP? Valesca, pupusura. Beijo no pescoço. Recalque patologia. Caradinho. A velha melhorou na ação. Olá, meu conterrâneo. Hora de entregar o cargo pra mim. Mas logo agora que eu comecei a ganhar, aqui funciona assim. Se ganhar é demitido. Agora a falta foi marcada em cima do Jojo Toddynho. Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. Hora de botar o plano em prática. Olá, Tinhoso. O que aconteceu aqui? Desculpe, Abel, Cegumas, não posso ajudá-lo dessa vez. Porque está enfrentando um time que se chama Agua Santa. Prestes a começar a Semana Santa, eles entrarão com uma camisa de Deus em campo, e a récord passa um trailer da novela bíblica a cada cinco minutos, e no domingo ainda vai ser Páscoa. Estou fraco demais para isso, não conte com mim na ajuda. Crá-lhes, mó falta de consideração. Tinha até botado uma estátua sua lá em casa, mas vou mandar derrubar. Vou precisar de um plano melhor. Será que ainda dá tempo de me converter? Você que é o Diabo Verde? Sim, sou eu. Me ajuda a desentupir esse cano.